Olá cursistas, sou o professor Giliard de Souza Brito, professor formador da disciplina. Essa é a nossa segunda videoaula da disciplina logística aplicada ao agronegócio, do curso técnico em agronegócio. E aí, tudo bem com a primeira aula e a primeira semana? Olha, é muito importante que durante as videoaulas vocês tenham em mãos caneta e papel, pois é normal que dúvidas surjam durante as aulas. Poste suas dúvidas no fórum Tire Dúvida. Quero lembrar a todos dos fóruns e das atividades práticas que temos na disciplina. Elas são fundamentais para garantir conhecimento em logística. Nossa segunda videoaula está muito tranquila. Olha, iremos trabalhar nessa aula os seguintes pontos. Agentes envolvidos no processo de gestão coordenada da logística. O composto de atividades logísticas, suprimentos físicos e distribuição física. Atividades primárias e de apoio. Quem são esses agentes? Qual sua contribuição para efetivar o agronegócio? Como funciona a logística de suprimentos? E aí, preparados? Pois bem, os agentes da cadeia de suprimentos são entidades que assumem ou não a propriedade do produto, viabilizando a troca desse produto durante a comercialização. Esse processo se inicia com o fornecedor inicial e segue até o consumidor final. Esses agentes podem ser membros primários, aqueles que possuem propriedade do estoque, tais como atacadistas, fabricantes e varejistas, ou membros secundários, aqueles que prestam serviço e não possuem propriedade do estoque, como transportadora, armazenadores e operadores. Sabem por que estou lhes fazendo esse convite? Pois bem, no plano de aula de vocês, fala o seguinte, após a conclusão do curso técnico em agronegócio, o profissional estará apto para promover a gestão do agronegócio, do negócio agrícola, seguindo princípios éticos, humanos, sociais e ambientais. Sendo assim, o técnico em agronegócio é o profissional habilitado para atuar junto às instituições públicas e privadas, em seus diferentes segmentos, ligados ao setor de agronegócio. Com competência básica para coordenar operações de produção, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e derivados, coordenar as inter-relações das atividades nos segmentos do agronegócio, em todas suas etapas, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de gestão do negócio rural, promover ações integradas de gestão agrícola e de comercialização, idealizar ações de marketing aplicado ao agronegócio, executar ações para promoção e gerenciamento de organizações associativas e cooperativistas, programar ações de gestão social e ambiental para a promoção da sustentabilidade da propriedade, avaliar custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços, captar e aplicar linhas de crédito compatíveis com a produção, implantar e gerenciar o turismo rural, planejar, orientar e monitorar processos de produção, certificação e comercialização de produtos agroecológicos, interpretar e aplicar a legislação e normas pertinentes ao ambiente, produção e controle sanitário, e, por fim, desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional. Estão vendo? É muita coisa! Então, para ser bem informados, precisamos estudar. A cadeia existe em todos os lugares, quer a empresa compreenda ou não, mas o que irá tornar um diferencial, tanto em termos de qualidade como de rentabilidade econômica, é a maneira como as organizações realizam a gestão destas cadeias. Podemos compreender esta afirmação melhor se pararmos para refletir, porque existem empresas rentáveis de sucesso e outras não. Ao final do nosso quarto encontro, vocês vão entender. Você sabia que, usualmente, os canais de distribuição movem produtos do produtor para o usuário final, e que, às vezes, os bens se movem na direção oposta. O canal responsável por desenvolver, por devolver um produto ao fornecedor, é chamado canal reverso. O ciclo de vida de um produto não se encerra com a entrega ao consumidor. Certo? O consumo de produtos, como os defensivos agrícolas, como é feito? O agricultor desloca ante a loja, com o receituário, e solicita o produto. Usa na lavoura, e depois você deve devolver a embalagem para os pontos de coleta.